Então vai novinha, no aquecimento, quando o PG mandar, tu desce no talento Que bala, que bala, bom bom bom, deslizo como um, eu desço como um, vou sentando como um Então vai novinha, no aquecimento, quando o PG mandar, tu desce no talento Quando o PG mandar, tu desce, tu desce, tu desce no talento Eu vou descer novinha, não é daquele jeito, quando o PG tocar, eu desço no talento Quando o PG tá, eu desço no talento Desce e pinando, 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 pinando Desce e pinando, 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 pinando Que bala, que bala, bom bom bom, deslizo como um, eu desço como um, vou sentando como um Então vai novinha, no aquecimento, quando o PG mandar, tu desce no talento Quando o PG mandar, tu desce, tu desce, tu desce no talento Desce e pinando, 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 pinando Eu vou descer novinha, não é daquele jeito, quando o PG tocar, eu desço no talento Quando o PG tá, eu desço no talento Quando o PG tá, eu desço, eu desço, eu desço no talento Eu desço no talento Desce e pinando, 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 pinando Desce e pinando, 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 pinando Que bala, que bala com um bumbum, deslizo como um, eu desço como um Vou sentando como um Aí, Zika Se liga É a hitspower.com, mané